Olá, meu povo! Mais um dia aqui, né, gente? Trazendo mais um videozinho pra vocês. Nesse lugar maravilhoso, cheio de paz, né? Olha só, gente, que clima maravilhoso. Perto dos matos, a natureza, nossa, tem uma energia positiva, né, gente? Olha só, pessoal. Vou aqui pedir a você que ainda não for inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele joinha pra fortalecer aqui o nosso cantinho, tá certo? Então, pessoal, vamos continuar ainda hoje, né, com o último vídeo lá da casa de Dona Maria. Esse é o último vídeo, gente, foi o bolo, né, que ela fez. Gente, é um bolo que ela faz pra vender na feira, gente, esse bolo de Dona Maria. É um bolo simples, gente, um bolo de trigo simples, porém, muito gostoso. Olha, eu já fiz muito bolo aqui em casa, bolo de trigo, mas nunca fica igual aquele bolo de Dona Maria. Eu não sei se é o segredo. Ela disse que o segredo não é o forno, porque eu comi lá e ela tinha feito um e tinha assado no forno de gás e o bolo tava de vinho. Vocês vão ver aí o jeito que ela faz. Eu acho que é porque também aqui eu faço na batedeira, não sei, ela disse que é bom fazer na mão. Então, elas ficam diferentes. Olha, minha gente, vocês estão vendo aqui, eu tô maquiada ainda, ó. Cheio de maquiagem por aqui, por quê? Hoje teve um evento no postinho aqui, né, aqui do lado, é... Um evento sobre o Dia das Mulheres, né, que já passou, mas o evento foi hoje, né, no postinho. Então, pra todas as mulheres. Então, eu fui lá, né, fui lá fazer escova no cabelo. Fiz escova no cabelo de algumas mulheres, porque teve diversos sorteios, né. Aí, eu fui lá, teve uma menina fazendo maquiagem, teve outra fazendo sobrancelha e eu fui lá arrumar o cabelo das meninas. Fiz lá fazendo escova no cabelo das meninas, né, de algumas mulheres. E foi maravilhoso o evento, né. Parabenizar aí o pessoal, é... Que organizaram tudo, né. Minha gente, então, parabenizar ali aquele pessoal, a enfermeira Aninha, é... Tia Cléo, Josivânia, Edna, Rosinha, todo mundo, enfim, hein, todo mundo, né. Exagente de saúde, que são pessoas maravilhosas. Fátima, é... Lu, Marcos, que tava ali também. Já aí, um abraço aí a todos vocês. Foi uma festa linda, gente. Se eu esqueci de o nome de alguém, me perdoa, né, gente. Então, uma festa maravilhosa. E cheguei, aí descansei um pouquinho, aí vim aqui abrir esse vídeo, né. Pra dizer a vocês que é o último vídeo lá da casa da Dona Maria. Então, gente, esse bolo, ela faz sem medida. Ela é igual a minha, assim. Ela faz um bolo divino e a medida ela tem na cabeça, gente. Vocês vão ver aí ela fazendo. Não tem nada assim de medida certa. Mas eu espero que vocês façam esse bolo aí, olhando o jeito que ela faz. E consigam fazer igual o dela. Porque é bom demais. É maravilhoso o bolo, gente. Delicioso, de verdade. Vejam aí. E depois vocês façam esse bolo e me digam nos comentários se vocês conseguiram. Se ficou gostoso. Porque ele fica molhadinho, gente. Ele fica macio. Olha, não tenho palavras pro bolo de Dona Maria. Então, façam depois. Vocês me digam aí nos comentários, tá certo? Então, vamos lá e vejam aí o vídeo agora. Gente, agora é a Dona Maria refazer aquele bolo maravilhoso, minha gente. Que só ela faz. Porque eu já tentei fazer, mas não consegui não. Viu, Dona Maria? A senhora botou quanto de açúcar aqui, Dona Maria? Eu botei menos de meio quilo. Menos de meio quilo de açúcar. A senhora faz tudo assim no olho, né, Dona Maria? É, assim, uma doidiça. Tá vendo, minha gente? Olha, menos de meio quilo de açúcar. Acho que tem aqui umas quatro colheres de manteiga, não tem? Vou botar quatro ovos. A manteiga foi umas quatro colheres mesmo, foi? Foi três colheres, é. Não, dá umas quatro colheres dessa normal, né? É. Quatro ovos. E ela bateu tudo na mão, viu, gente? Ligeira. Tudo na mão. Uma colherzinha de calo. Olha. Ele bateu na mão assim, mas arranha a gente todinha. É, ele não chato faz. Ele bateu muito pra sair cheio do ovo. É. Mas aquele que vai tomar café, porque aquele bolo cheirinho de ovo não dá. Não, não, mas eu nem gosto de ovo, não tem. Ele é cheio. Gosto de leite. Minha menina, a batedeira? Doçando porro. Você tá dançando porró, é? Só faz mangar. Isso não tem jeito, não. Entendeu? Dona Maria, bateu no bolo, você vai não é aqui mangando, minha gente. Tá pegando, Maria. Olha pra aí. Hoje tá mais ligeiro que a minha batedeira em casa. Aí eu tô fora. Aí sim. Eu acho que é isso que eu não tô sabendo fazer, viu, minha gente? É bater ligeiro assim. Né, Dona Maria? Agora o trigo, você vai botar meio quilo, né? De trigo, né? Já com o fermento, né, Dona Maria? Esse, hein? Esse daqui vai todo. Vai pro outro, né? Pronto, é uma base dele meio quilo mesmo. Pior que nem coisa é a se mantendo na lata. O que você passa? Tem o de menino. É na velocidade da luz, viu? Eu vou ver se não vai mudar hoje. E pra aí? É na velocidade da luz, ó. Agora aqui tem o leitinho de coco. Esse aqui eu vou botar, sabe? Ah, vai pra leitinho de coco, né? Esse eu vou botar, mas ainda não, sabe? Pode ser qualquer leite, né, Dona Maria? Três colherzinhas de leite em pó. Dentro. Três colherzinhas de leite em pó. E o forno da lixa que tá vermelho, ó. Pera aí. Deixa eu passar a água na tela aqui. É aí. A mulher ligeira mesmo. Será 51? Na velocidade da 51? Tá vendo a Maria dizendo que era 51, ó. 51, não diga a ele? Ó a minha gente, um pouquinho de óleo aí na bola, tá vendo? Um fiozinho de óleo. Será o segredo, hein? Será que eu tô descobrindo o segredo de Dona Maria pra vocês? Um vídeo desse merece like, merece compartilhamento, merece muita coisa, né, Dona Maria? Olha aí. Uma receita dessa gente, bolo de feira. Aquele bolo delicioso da feira. Que vocês tomam com aquele velho copo de caldo de cana. Ô, delícia, viu? Tem a parede. Oxi, não tem a parede, não. Um copo de caldo de cana, aquele, com um pedaço desse bolo. Ave Maria! Tira até o padre da missa que nem lhe bim. Um pouquinho de água. Ah, um pouquinho de água. Ah, vendo, minha gente, como ela faz ligeiro. E aí? Aí ele nem fica mole demais, nem dúvida, né, também. Ele fala, fica assim, né? É pra aí, minha gente. Tá pronto? Um pouquinho de água. Mais um pouquinho de água. E aí? Opa, aí. Então, vai botar a manteiga aqui. Na forma, né? Passar a manteiga na forma. Manteiga pra valer na forma, ó. Esse que dá o sabor do bolo. Landa Maria, essa é a manteiga da forma, minha gente. O que eu falei legal é que você fazia assim, né? Vai pra aí. Bala sai e fica soltinho, né? É. Bala sai. Sai. Olha aí, minha gente. Não tem o colado, não. Ela bota a manteiga com gosto, viu? Aqui, ó. Na hora, na hora que você, que você tirar do fogo, ele jogou e já sai. Tá vendo? E aí, minha gente, como fica molinha a massa dela, tá vendo? Aí ela bota a metade e deixa um pouquinho pra botar um pouquinho de chocolate, né? É, bota chocolate aqui. Um pouquinho de chocolate, minha gente, ó. Pra dar o... Pra dar aquele... Pra dar aquele... Fica malhado, né? É. Fica... Como é? Mesclado. Ah, que danil! Hum? Vai, você vai ver o tamanho que ele vai ficar. Você vai ver o tamanho que ele vai ficar. Ah, fora está? Hum, fica bonito demais. Tem que... Pera, não foi, né? Eu gostei muito de pôr assim ontem. Tu é fera. E é? Tu é fera. Sim, tu é fera. Olha, mas quem veio foi de Ana Maria, viu? Não, mãe. Foi eu não. Mas quem mandou... Não ensinou o bolo, hein, mané? Tem nada a ver. Pronto, a Ana Maria me ensinou o bolo dela e eu ensinei meu pão a ela. Tem nada a ver. Não é, dona Maria? São receitas trocadas, minha gente. Isso que é gostoso. A vida é bom assim. Né? Mas isso aí... Cada um ensina o que sabe, né? Deus dá o dom a cada um em saber as coisas, né? É. É. Aí. E de outra vez que eu vim essa, eu vou fazer pão doce. Aí você vai vir. Pão doce. Pão doce é o cara uma tocha de maracujá. É gostoso demais, viu? É. Pão doce você bota o coco em cima, a gente vê que tem uma cocada. O pão doce. Aí um que não gosta do pão doce. E o bom é que ele tem essas forminhas aqui, que ele faz bolinha. Essas forminhas é maravilhosa pra assar pão. É. 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 Vai pra aí, minha gente. Já fez o bolo, ó. Fica bem grande. Olha lá, Maria, também isso aí. Fica aqui na... Vai caber os dois lá? Cabe, não cabe? Cabe. Cabe, não é. Olha, minha gente. Vai caber, mano. Bota um do ladinho. É. Bota ele comprido e o bolo do lado. É. Bota assim do lado desse. Pra descer, né? Pra ficar mesclado por baixo. Olha, pai. Não, tá. Ele é porque ele tá dessa dura aqui, ó. Tá vendo aí, minha gente? É, meu amor. Agradecer aí, dona Maria, né? Pela receita do bolo. O bolo que ela faz delicioso. Vamos pro forno de leia. Bota aí, minha gente. Bota em cima dessas lotas aí, né? Bota um do um lado e bota ele do outro ladinho, né? Esse daí já fica. Esse aí já vai passar. Olha o tamanho que já tá o pão. Deixa que... Deixa que... Deixa que... Deixa que... Deixa que... Deixa que... Eita, seu mané. Rapaz, eu acho que... Olha o tamanho que o pão já tá. Olha o cheiro já, seu mané, de pão. Tá sentindo o cheiro de pão já. Já tô sentindo o cheirinho já. Bota ele de comprido, né? Bota ele de comprido, amor. É. Isso aí com... Meia hora. Antes de duas horas ele tá assado. É... Um em quarenta. Vou puxar. Pronto. Agora tá bem. A braça não puxa a braça não, hein, bota? Porque... Depois... Aí o braço tá no chão aí mesmo. Depois eu puxo a braça e bota isso pra assar a assar de baixo. Uma palambada um pouquinho. Pronto. Pronto. Deixa aí. O pão e o bolo daqui a pouco tá só a maravilha. Tá. E o bolo já ficou pronto, minha gente. Olha pra aqui. Olha esse bolo. Como tá fofo. Que maravilha é essa, hein, seu Mané? Seu Mané, seu forno está mais do que aprovado, viu? Hum, não é? Seu Mané tá feio, essa gordura. Olha pra aqui, olha. Fofinho, chega tá se quebrando. Eu tô sem querer. Eita, meu povo. Tô indo embora agora. Dando Maria. Já... Já comi bolo, minha gente. Eita, que bolo saboroso, Maria. Ó pra aqui, minha gente. Vocês viram aí o resultado do bolo. Sim, mas olha pra aqui. Ó. Olha o bolo que eu ganhei. Olha pra aqui, que delícia. Olha aí. Minha gente, fofinho. Aproveitando aqui, né? Passar pra finalizar nosso vídeo. Não é isso? Vocês viram aí, né, gente? Como é que ela fez esse bolo. Que ficou divino. Espero que vocês façam. Quando a gente saiu lá da casa da Dona Maria, a gente fez um vídeo. Se despedindo dela, né? Eu me abracei com ela. A gente conversou. E eu gravando. E eu acabei, gente, excluindo o vídeo sem querer. O celular pediu memória. Eu fui tirando alguns vídeos. E acabei excluindo o vídeo. Fui tentar recuperar. Não consegui. Mas é sobre isso, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Se Deus assim nos permitir. Tchau, gente.